Olá pessoal, meu nome é Regiane, sou do Adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa e hoje eu venho com o seguinte tema Estou me relacionando com um novo amor, como será? Essa leitura é específica para quem conheceu uma pessoa nova deixou um relacionamento do passado e está começando com uma pessoa nova São para aquelas pessoas que sofreram, tiveram relações tóxicas e estão com medo de um novo relacionamento Vamos ver agora pelas cartas o que o Tarô nos fala e o que o Baralho Cigano nos fala, nos dá um direcionamento Como vai ser esse novo amor? Eu confio ou não confio? Vou passar tudo de novo, o que eu passei com a pessoa do passado ou não? Vamos ver agora? Montinho do quartzo rosa, montinho 1, montinho 2 da Pirita Nós vamos trabalhar com o Rocho, com o Tarô, com o Dois Baralho Cigano com a Padilha, com o Seu Zé Pilintra e um recadinho do nosso baúzinho Vamos lá? Se inscrevam no canal, deixem um joinha para mim, apertem o sininho de notificação deixem um comentário para mim se vocês estão gostando do vídeo de onde eu estou conversando com vocês, de onde vocês são Se essa leitura vocês estão gostando, me mandem temas Eu vou gostar muito de responder vocês Compartilhe esse vídeo para as outras pessoas que precisam de direcionamento que estão com medo do novo E boa sorte para vocês e boa leitura Vamos lá? Montinho 1, montinho 2 Quartzo rosa e Pirita A Jade começou É só eu começar a gravar Eu já nem ligo mais, sabe? Vamos lá? Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Vamos começar Eu acabei de jogar agora Os baralhos estão amisturados, desculpa Vamos lá? Deixar aqui tudo do ladinho que eu já vou tirar os montinhos para ler Montinho 1, quartzo rosa Montinho 2, Pirita Tá? Ope, tchau, rio Salve, minha cigana Maria Rosa Salve, meu povo Salve, meus ciganos Peço licença agora Ao ajudar a guarda dos consulentes que estão me assistindo Ope, tchau, rio Vocês me ajudem a dar um direcionamento a essas pessoas que estão precisando Assim é, assim já é Obrigada Salve suas forças Ope, tchau, rio Vamos lá? Salve suas forças As cartas, como sempre, já começam a querer virar, né? Ah, falei, ó Vamos ver agora É só querer fazer uma coisa diferente Já dá tudo errado, né? Mas tudo bem Vamos lá? Agora, acho que foi, né? Aí eu brigando com os baralhos bem no meio do vídeo Mas é assim mesmo Vamos lá? Ope, tchau, rio Salve suas forças Não adianta eu querer fazer tudo certinho Porque pra ler leitura é assim mesmo É a vontade da espiritualidade e não a nossa, né? Vamos ver o que a espiritualidade tem pra falar Sobre o nosso novo recomeço Final de ano Ciclos que se fecham Ciclos que se abrem Vamos ver se tem pessoas novas no caminho de vocês Esse novo amor Se tem Se o passado vai querer voltar ou não Né? Vamos ver o que vai acontecer Ope, tchau, rio Prontinho Salve seu Zé Salve suas forças Não, não é esse não É esse aqui Ah, é muita carta Me perco Salve sua força Ai, salve meu povo cigano Salve meu povo da boa fé Salve seu Zé Salve seu Zé Salve seu Zé Salve sua força Nos deu um direcionamento Aqueles que precisam Salve padilha Naroiê, moça bonita Salve seu Zé Salve seu Zé Salve Salve Bom, vocês estão vendo que hoje a leitura vai demorar um pouco Espero que o YouTube suba esse vídeo Porque os outros que eu fiz Acabou não subindo Ficaram muito compridos Principalmente o da Mandala Mandala Astrológica Eu ainda vou fazer esse da Mandala Astrológica Mas vai ter que ser Live Mas eu ainda vou fazer Então vamos lá Montinho 1 Pedra Quartzo rosa E montinho 2 Pirita Escolha Como vai ser esse relacionamento com o meu novo amor Vou ser feliz Como vai ser O que vai acontecer Eu vou deixar o passado Realmente De lado Ou o passado pode voltar Como vou fazer Vamos lá Vamos ver Pedrinha cor de rosa Quartzo rosa E pedrinha da pirita Montinho 2 Deixando aqui de lado Vamos começar pela Quartzo rosa Vamos lá Tá dando pra vocês verem? Acho que tá Vou deixar aqui do lado Pra depois Pra um aconselhamento Tá Vamos lá Boa sorte Boa leitura pra vocês Que a espiritualidade fale E dê um direcionamento pra vocês Tá Condicionamento Cinco de copas Rei de espadas Rainha de paus Rainha de paus O sol A árvore A cruz Caixão A raposa E a âncora Vamos lá? Bom meus amores Condicionamento Aqui tá pedindo muito Pra vocês terem A força dentro de vocês Tá Pra vocês Seguirem a intuição De vocês Chega de sofrimento Tá Vocês agora Tem que colocar Força na vida de vocês Seguir o que o coração De vocês pede Sim Esse relacionamento Pode dar certo Sim É uma Vai ser uma estabilidade Na sua vida Você já sofreu muito Tá Chega de sofrimento O sol Me falando Oxalá Pra mim É uma das melhores cartas Né De Do baralho cigano Me falando sim Que você Pode Ter uma clareza Neste novo amor Tá E o espiritual Tomando conta É fechamento de ciclo E o ciclo novo Abra Esse coração Não precisa ter medo Vai em frente Sabe Seja feliz Chega de De ficar Sabe Sofrendo Tá A pessoa do passado Fica Estalqueando Muito Fica querendo Saber da sua vida Tá Chorando O leite derramado Mas agora Não adianta mais Né Não adianta mais Porque você resolveu Você colocou No seu coração Chega Eu vou ser feliz Agora Conheci uma nova pessoa Agora é minha vez De ser feliz Deixa eu colocar Um pouco mais pra cá Porque eu tô vendo Que vocês não estão vendo Não conseguindo ver Chega agora Sabe Eu quero ser feliz Eu quero ter minha vida De volta Chega de passar Por situações Que eu já passei De tormentos De confusão mental De relações tóxicas Chega Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Eu quero um novo Na minha vida E eu vou ter força Eu vou conseguir Eu conheci uma pessoa nova Essa pessoa Vou ficar com ela Vou ter uma estabilidade Com ela É um ciclo novo Começando na sua vida E a âncora Só me confirma Uma nova estabilidade Pra você Tá? Um novo amor Não adianta o passado Querer voltar Porque aqui não volta mais Tá? Aqui não tem condições Mais do passado voltar Vocês deixaram pra trás E agora vocês querem o novo Não querem mais Tá? Vocês tem essa força Vocês tem essa garra Tá bom? Não adianta querer ficar olhando Querer ficar sabendo Da sua vida Porque vai ver você crescer Quando você terminou Com esse passado Você ficou no fundo do poço Né? Mas você foi se erguendo Foi subindo Foi subindo E agora Você tá com uma estabilidade boa Tá? Uma segurança boa Você conheceu um novo amor E a sua vida vai dar certo Vai em frente Vai em frente Que o espiritual Tá com você Vamos lá? O recadinho Acabei de falar Espiritualidade maior Surpresas Que é o seu Zé Apadilha Vitória E um grande amor A espiritualidade Tá com você Você vai ter ainda Muitas surpresas E esse vai ser O seu grande amor Tá? E aqui só me Vem dizendo Que a Apadilha Tá confirmando O jogo Pra mim Isso é confirmação De jogo Deu certinho Vai em frente Não tenha medo Não tenha medo De começar Uma vida nova Ao lado De uma pessoa Que você possa amar E essa pessoa Possa te amar Também Reciprocidade Aqui Nesse montinho Vai ter reciprocidade Vai em frente Não tenha medo Olha o tamanho Dessa chama Vocês estão vendo? Olha que coisa linda É uma confirmação Da espiritualidade Vai em frente Vamos tirar um Uma palavra Aqui do pauzinho Pra vocês Cuidado Sua intenção É das melhores Você sabe disto Mas é melhor Não contar Tudo aos outros Como faz Com frequência Algumas palavras Mal interpretadas Ou torcidas Podem provocar Desengano Toma muito cuidado Com as pessoas Falsas Do seu lado Tá? Não conte nada Para as pessoas Não fale nada Se você está namorando Começou um grande amor É isso que você quer Não comenta nada Tá? Não espalhe Não espalhe Para as pessoas Não ficarem sabendo Tá? Esse montinho aqui As pessoas vão ter Muita inveja De vocês Ah, vai Tá? Vai porque vocês Vão encontrar um novo amor Grande amor da vida De vocês Tá bom? Leitura do montinho 1 Prontinha Vamos ver o montinho 2 Deem um like no canal Se inscrevam no canal Apertem o sininho De notificações Deem um like Para mim Compartilhem Esse Esse jogo Esse vídeo Para quem precisa Tá? Vamos lá? Como vai ser Esse meu novo amor? Vamos lá? Gente Eu estou Eu estou abismada Com essa Com essa chama Dessa vela Porque não está Nem ventando aqui Vamos lá? Recadinha Da padilha Do seu Zé Aqui do lado Perita Montinho 2 Tá? Deixa eu subir Para vocês poderem ver Tá? Paciência Ó Olha como muda As fases da lua Tá? Paciência Rainha de ouros Cavaleiro de espadas E o diabo A cigana O livro A raposa Obstáculos Caminhos E a foice Vamos lá? Bom, meus amores Esse pontinho aqui Já está um pouco Diferente do outro Tá? Você vai ter que ter Muita paciência Tá? Para você Desvencilhar Do passado Tá? Você vai precisar Cortar Ao Desapego É isso Que vocês vão precisar Aqui Desapegar Do passado Vocês estão Muito apegados Vocês estão Com a energia Do passado Tá? Vocês estão Tentando Vocês brigam Com o racional E o emocional Tá? A sua cabeça Fala uma coisa E o seu coração Fala outra Tá? Vocês estão nessa energia Aqui do diabo Tá? É É a química É a possessividade É aquilo É meu E Não é mais de ninguém Não vou deixar Pra ninguém Sabe? É aquele Você precisa Desapegar É aquele Sentimento De posse Do passado Sabe? Pra você Começar Com esse Grande amor Sim, você conheceu Essa pessoa Tá? Você quer ficar Com essa pessoa Mas você não consegue Esquecer o passado Você não consegue Foi um passado De traição Tá? Olha aqui vocês Ó A cigana O livro A raposa O obstáculos O caminho E a foice Foi um relacionamento Que vocês tiveram Com o passado De traição Ó Muitas coisas ocultas Saiu você no jogo Ou é consulente Ou consulente Não tem problema nenhum Teve muitos obstáculos Tá? E vocês resolveram Cortar Cortar Não querem saber mais Não quero saber mais Deixa ele pra lá Ele que fique Com os contatinhos dele Ele que fique Com as namoradinhas dele Não quero saber mais A sua mente Pensa isso Mas o seu coração Diz outra coisa Eu não quero mais Ficar com ele A minha dúvida Eu vou Pro novo Ou eu tento De novo O passado O passado Pode sim Voltar Mas Vocês não vão querer mais Vocês não vão querer mais Vocês não vão querer mais Porque vocês já sofreram Tanto Tanto Teve tantos obstáculos Nesse Nesse relacionamento Que vocês tiveram No passado Que vocês não querem mais Foi uma relação tóxica Eu não quero mais Acabou Chega Não é mais pra mim A cabeça de vocês Pensa isso Mas o coração Tá sim Eu peço pra vocês Fazerem muito Oponopono Tá Pra tirarem Essa energia Aqui Pra vocês conseguirem Tirar essa energia Pra vocês Irem pro novo Pra vocês Seguirem Esse amor Novo Que chegou Pra vocês Na vida Tenha paciência Tenha paciência Porque a espiritualidade Vai ajudar vocês Faça muito Oponopono Faça muito Oração Pede Pede muito Pro universo Tirar isso De vocês Tirar essa posse Porque é isso Que tá prendendo Essa energia De vocês Entendeu Essa energia Que não quer Deixar vocês O passado Ele pensa muito Em vocês E vocês Pensam muito nele Vocês trocam As energias Tá E procura Também Fazer Oponopono E procura O divórcio Energético No youtube Tem Pra vocês Tentarem Desvincular Desse Passado Que te atormenta Tanto Esse É um tormento Na vida De vocês Vocês Não conseguem Fazer nada Vocês Não conseguem Viver Vocês Não conseguem Trabalhar Sabe Impede Tudo isso Na vida De vocês Vocês Não conseguem Fazer nada Mas vocês Precisam Disso Pra Começar Isso novo Com essa pessoa Que vocês Conheceram Tá Tenha paciência Porque vocês Vão conseguir Tá Vamos lá Recadinho Do seu Zé Recadinho Da Padilha Seu Zé Perdas Ou desgastes Pessoa perigosa Espiritualidade Menor Alegrias E comemorações Virtudes E sabedoria Tenha sabedoria Pra trabalhar Isso daqui Tá Deixe Esse passado Pra trás Tá E tenha A espiritualidade Tá Te ajudando Olha Tenha paciência A espiritualidade Tá te ajudando Pra você Ter alegrias E comemorações Você conseguindo Desvencilhar Esse passado Você vai conseguir Viver esse grande amor Que está aí Tá Porque esse grande amor Pode dar certo Sim Você pode ser feliz Mas desapega Do passado Pra você Continuar A sua vida Porque senão Sua vida Vai ficar parada E o passado Vai ficar Te atormentando Tá bom Deixe pra lá Deixe pra lá Faça muito O Pono Pono Tá bom Vamos lá Aqui ó Os obstáculos Da sua vida Se você não Largar isso Olha Se você não Deixar pra lá Vamos lá Seu sonho Será verdade Se achar Que não é Só fantasia Mãos à obra Pois você é possível Transformar um sonho Em alegria Tá vendo Olha aqui ó Olha o conselho Deixe isso pra trás Porque o seu sonho Vai se realizar E essa pessoa nova Que você conheceu Que você está começando Agora Vai te fazer Muito feliz E uma coisa Eu te falo Viu Passado aqui Ele pode até voltar Também Viu Mas ele vai voltar Do jeito que ele era Ele não vai mudar não Tá Eu tô Eu pensei até Que ele não ia voltar Mas agora que eu tô vendo As cartas aqui Ele pode voltar sim Só que ele vai voltar Do jeito que ele é Tá Possessivo Mentiroso Trianguloso Tá Não consegue ficar Com uma pessoa só Cheia de contatinhos E vai fazer você Sofrer de novo Tá Toma muito cuidado Com isso Foi um recado agora Da minha cigana Que veio aqui agora E falou pra mim Tá A espiritualidade Tá tomando conta De você Mas A espiritualidade Não quer que você sofra Mas você tem O livre-arbítrio Entendeu A gente tem O livre-arbítrio A espiritualidade As cartas Nós tarólogos Viemos pra te dar Uma direção Uma palavra Mas o livre-arbítrio É seu Tá Desapega Pra você não sofrer mais E se ele voltar Ele vai voltar Do mesmo jeito Não pensa que ele vai Mudar Ele pode vir assim Ó Como uma raposa Lobo em pele de cordeiro Tá Mostrando uma coisa Que não é Pode vir bonzinho Te prometendo O mundo Mas ele vai fazer A mesma coisa Ele vai te fazer Sofrer de novo Tá bom Recado Do montinho Dois Prontinho Tá Pensem No que O baralho Disse pra vocês Esse direcionamento Tá bom Eu espero que Esse grande amor Que tá na vida De vocês Faça vocês felizes Vão em frente Os dois montinhos Disse pra vocês Ir em frente Nesse novo amor Tá Deixem o passado Pra trás A vida de vocês Continua A vida de vocês Continua Fechem os ciclos Não tenham Por que Ficar O passado Atormentando A vida de vocês Fechem esse ciclo As nossas vidas São feitas de ciclos Tá O que aconteceu Ontem O que aconteceu Hoje de manhã Vai Já é um passado Viva o presente Agora Viva um dia De cada vez Vocês vão conseguir Vocês estão Com medo Mas não precisem Ter medo Vão em frente Vão em frente Eu Desculpe porque Eu tô até Emocionada Porque quando a minha Cigana encosta E fala Eu fico assim Emocionada Sabe E Eu venho aqui Pra tentar Dar uma palavra Pra vocês Pra ajudar vocês Tá Mas quando a Maria Rosa encosta Eu Eu fico assim Mesmo Não tenham Não tenham medo Não tenham medo Sejam felizes A vida tá aí A vida é um sopro Parem de ficar Nessa depressão Nessa melancolia A vida de vocês Continua Não precisem Sabe Não precisam Vocês Ficarem Amarradas Vocês estão presas Por correntes Do passado Abram essas correntes Faça muito Pono Pono Vocês estão precisando Muito Pono Pono Durante 21 dias Acabou os 21 dias Você vê que você ainda tá assim Continua mais 21 dias Façam muito a oração Do Arcanjo Miguel 21 dias também Vocês vão ver Que vocês vão melhorar muito E o divórcio energético Pra vocês cortarem Esse Cordão Que está preso No passado Sejam felizes A vida tá aí Pra vocês viverem Op tchau Salve sua sorça Salve minha cigana Maria Rosa Obrigado pela palavra Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Op tchau Pessoal Desculpa que Eu me emocionei Nessa tirada Sabe Porque às vezes A gente joga também E sempre vem um recado Pra gente Então vocês desculpem Mas eu me emocionei Nessa jogada Porque eu sei Que muita gente Vai olhar Vai ver esse vídeo E vai saber Comigo A palavra A palavra vai chegar A palavra vai chegar Em alguém Tá Obrigada Tchau 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 Obrigado.